Bem-vindos. O Jornal começa hoje com casos de supostos raptos associados a tráfico de seres humanos em Cabinda. Os munícipes vivem um clima de susto. O alerta corre há duas semanas e o que se sabe até agora é que há um grupo de cidadãos da vizinha República Democrática do Congo envolvidos como autores. A Polícia Nacional reúne a imprensa para esclarecer os supostos casos de raptos em Cabinda. Há duas semanas que correm informações nas redes sociais que dão conta da existência de um suposto grupo oriundo da República Democrática do Congo que rapta, mata e extrai órgãos para fins comerciais. A população enfrenta uma onda de medo e insegurança. Muitos pais já não permitem a saída dos filhos. Perante esta tempestade social, a polícia reuniu os órgãos de comunicação social para esclarecer a opinião pública de que não há casos de raptos em Cabinda. O Comando Provincial da Cabinda da Polícia Nacional tomou conhecimento da oporência de um suposto rapto de uma criança na Pará dos Fios. A situação que prontamente envolveu as nossas patrões de serviços. Após essa intervenção, determinou-se que se tratava de um falso alarme. Paralelamente a esta situação, envolveu também uma sequência de outras ocorrências na Rua do Ngomá, na Parada de Ema e no Chiso, que também mereceu a pronta intervenção das forças policiais, tendo, no entanto, sido controlada a situação. Até ao momento, a polícia não registrou nenhum caso de suposto rapto. Por isso, recomenda-se tranquilidade aos cidadãos. Apelar à sociedade a manter calma, tranquila e vigilante face à disseminação de informações falsas em redes sociais que incitam algum clima de pânico social e sentimento de insegurança pública. O procurador Jorge Sumbo disse que o tráfico de seres humanos é punível nos termos da lei, mas a PGR não tem nenhuma ocorrência até ao momento. Nunca, nunca se registrou até a presente data a presença de algum cadáver com ausência de determinados órgãos. Também não existem queixas, não existem denúncias ou participações de possíveis crianças ou indivíduos que foram raptados. O responsável da saúde em Cabinda fez saber que é difícil acreditar nesta situação. Os hospitales do país não realizam cirurgias de transplante de órgãos. Recuso-me a aceitar que haja tráfico de órgãos na nossa província. E o que temos estado a acompanhar nas redes sociais e inúmeras vezes atos de violência que culminam em óbitos, provavelmente tem a ver com ações místicas e que nada a ver com transplante. Se não, o que é isso? Transplante. Transplante é remover uma célula, tecido ou órgão vivo, em funcionamento, que pode ser devolvida ao mesmo organismo ou organismo diferente. É um aparato logístico muito grande, é um aparato de recursos humanos especializados muito grande e competentes para o efeito, um laboratório de histocompatibilidade que ainda no nosso país não temos, particularmente a nossa província não tem.